Faz mal, faz mal, faz mal. Já estou aqui atrás deles. A conquistar. Já estou a conquistar aqui. Já estou a conquistar. Acaso foi mal jogado. Já está, meu amigo. Já está. Já estou aqui amassado. Já destruí a torre do gás também. Siga, Momok, amigo. Tchau, tchau. 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 Tuこんにちは. Tchau. Tem para andar Estou na torre Destruí a torre Ah não, destruí mesmo o gajo Eu não sei quando é que é o gajo Quando é que é a torre Oh my god Que sorte A gente já conversa, queres ver? Já tá Eiii, mano 16 a bat em sério Meu, 16 a bat em sério Já tá